Abertura 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 Altos Abertura 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 É espetacular o que Deus vai fazer Pra abençoar você Quem não acreditou vai se surpreender Com a novidade de Deus na sua vida É espetacular o sobrenatural Que Ele vai dançar Quem me viu chorando vai me ver comemorar Porque sua vitória vai ser espetacular Muitos te viram chorando Porém o Deus que nós servemos é Deus de poder e glória Que vai te erguer, vai te levantar E passar pra todo mundo que Ele é E todos vão saber Que você é o escolhido Sua vitória está garantida Pois Ele é com você Você se lembra do que Ele fez com o João naquela provação Mergantou uma cinza grande e foi a provisão Mais uma vez o inimigo foi envergonhado Você se lembra do que fez com o Gideão naquela pele Mesmo com 300 Deus entregou com certeza A vitória em suas mãos É espetacular o sobrenatural Que Ele vai dançar Quem me viu chorando vai me ver comemorar Porque sua vitória vai ser espetacular É espetacular o sobrenatural Que Ele vai dançar Quem me viu chorando vai me ver comemorar Porque sua vitória vai ser espetacular É espetacular o sobrenatural É espetacular o sobrenatural Que Ele vai dançar Quem me viu chorando vai me ver comemorar Porque sua vitória vai ser espetacular Sua vitória vai ser espetacular Glória!